Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho. E cá estamos com o Dragon's Dogma mais uma vez. Galera, é o seguinte, essa dica que eu quero dar pra vocês hoje, ela é muito importante e certamente ela vai mudar a maneira com que você caça coisas no mapa, caça itens, principalmente pra estar melhorando as suas armas, melhorando as suas armaduras. Nós temos comentado bastante sobre isso nas nossas lives, inclusive na live de ontem, né? E hoje até quero mandar um abraço pra galera do Telegram, ou do Discord, né? Que mais uma vez mandou dicas pra gente poder fazer vídeo. Teve um maninho, vocês estão vendo aí na tela, passando aí rapidinho, que comentou. Pô, Kalil, faça um vídeo sobre essa dica porque é importante. Embora nós já, repito, tenhamos falado isso em live, é legal catalogar em vídeo porque mais pessoas terão acesso à informação. Galera, é o seguinte, basicamente, né, os itens que você usa pra melhorar as suas armaduras, os materiais, né, que você usa pra melhorar armaduras, armas também e tal, dentro do game, eles podem ser falsificados e não entram no game como itens falsificados. Por exemplo, deixa eu te explicar uma coisa, ó. Quando a gente vem aqui, ó, em itens, eu vou pegar um item aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Tá vendo aqui essa vitalita, né? É aquela pedra que você utiliza pra reviver quando você está... quando você tá morto, né? Você morre, se você tem uma pedra dessa, que é a junção de três dessa daqui, você pega uma inteira e então sim, você pode reviver. Beleza. Itens como esse aqui, se você for no falsificador, ela fica dessa maneira aqui, ó. Eu vou tirar a minha câmera pra que você possa ver. Olha lá, essa é a original. Pedra enfeitiçada de magia, miraculosa, pipipi, papapó. A falsificação, ela não tem o mesmo efeito porque, olha lá, uma imitação muito bem feita, embora seja semelhante ao artigo original, é incapaz de realizar a mesma função. Mesma coisa, se você fizer cópia disso, se você fizer cópia disso, não vai funcionar porque ele é tido no jogo como um item falsificado. Porém, pessoal, porém, esses carinhas aqui, ó, tá vendo? Eles são os itens que você usa pra melhorar os equipamentos. Tá até escrito ali em cima, tal. Esses caras, não sei se isso é normal do game ou se isso tá errado e vão corrigir futuramente, não sei, mas esses itens pra melhorar outros itens, eles não entram aqui no menu como falsificação. Eles são tidos como verdadeiro. Ou seja, a partir de agora, cada item interessante ou raro que você pegar pra poder melhorar a sua armadura, melhorar a sua arma e você acha que é difícil de achar, meu, se você pegar uma, já era, você tá feito. Porque o que você vai fazer? Bom, eu acho que quem já tá jogando o game há um bom tempo já sabe, mas caso você que tá começando agora, não. Aqui, nessa região, imposto do retiro, tá vendo aqui? Nós temos o falsificador. Ó, fica aqui próximo de Vernmurth, que é a cidade que você começa o game. Aí você vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É só pegar uma carroça, velho. Você pega uma carroça, vem direto pra cá, beleza? E aqui nessa região, aqui dentro, nós temos o falsificador, que ele fica aqui, ó. Ó, mercado de sucata do Ibrahim. Então, quando você chegar aqui, vamos lá. Você tem como falsificar diversos itens, tá? Só que esses itens, esses materiais de criação, eles não entram como falsificado. E isso é muito louco. Nós estávamos falando sobre isso na live de ontem. Hoje vocês enfatizaram novamente pra gente fazer o vídeo, então tá aqui. Espero que ajude alguém. Ó, você vem aqui em Pedir Falsificação. E aqui, você vai em Materiais. Ó, vou pegar esse aqui, esse Osso Pontudo, como exemplo. Poderia pegar qualquer um, mas vou pegar aqui Osso Pontudo, beleza? Peguei o Osso Pontudo. Vou pedir a falsificação, beleza. Ele cobrou 168 OR e já era. Existe um tempo pra isso ficar pronto. Geralmente é um dia, um dia e meio e tal. Só que eu já gosto de passar dois dias rapidinho. Você pode vir aqui, sentar e passar manualmente, né? Os períodos do dia ou fazer o que eu faço. Que é vir até o ponto de viagem de carroça e passar dois dias rapidinho, mano. Dois dias inteiros, né? Chega aqui, esperar a carroça. Espera a carroça. Ela veio. Mais uma vez. Ah, Calil, nem precisa ser duas. Beleza, mano. Eu faço duas pra ter certeza, tá ligado? Beleza. Faz duas ali, hein? Show. O nosso item lá tá pronto. Pegar a falsificação. Olha lá. Ele nos dá o osso pontudo duas vezes. Agora, galera, é o seguinte. O que a gente vai fazer? Entra aqui nos itens. Vai em materiais. E aqui em materiais, você vê que nós temos dois ossos pontudos. E diferente daquele outro que eu mostrei pra vocês que entra como uma falsificação, é que não. Ele entra como verdadeiro. Então, basicamente, todo material, seja ele qual for, os raros, até melhor ainda, se você receber de algum amigo ou conseguir pegar de algum lugar, vem aqui e faça cópia que você vai conseguir upar todas as suas armas dessa maneira, sem precisar ficar se matando, caçando esses materiais pelo mapa. Isso é incrível. E seguinte, se já não bastasse isso ser o Odo Borogodó, existe algo ainda mais incrível, que é uma peça, um item em específico no game, que é dito como item único, que se pode ter uma única vez, mas que aqui, por algum motivo, eu acho que é errado e eles vão... Errado, Zinho? Eu acho que é um bug e eles vão corrigir. Então, faça o quanto antes. Que é a Pedra Vitalita Eterna. Galera, esse item, ele é muito especial no jogo. Teoricamente, você conseguiria ele uma única vez, porque ela é dropado no baú enorme que a Esfinge esconde, né? Quando você faz todas as missões da Esfinge, nós já temos vídeo aqui, inclusive, mostrando passo a passo pra isso, né? Ela te dá uma Pedra Vitalita Eterna, que embora tenha o nome de Eterna, ela não é Eterna. Ela só pode ser utilizada uma única vez. Pra quê? Em que situação? Sabe quando o seu peão, ou o peão que você tá utilizando de alguém, pega a Praga do Dragão e mata uma cidade inteira? É pra isso. Ela ressurge todo mundo. Ela ressuscita todo mundo. Então, ela é feita, na minha opinião, pra esses casos. Pegou a Praga do Dragão, matou lá 100, 200 pessoas dentro da cidade, só usar esse item que você ressuscita todo mundo. Nós fizemos, inclusive, isso em live. Aconteceu comigo recentemente, há umas duas lives atrás, e nós utilizamos, né? Então, eu não tenho como mostrar pra vocês aqui na prática, mas a galera do Discord confirmou pra mim. Inclusive, em outros vídeos que eu vi hoje sobre o assunto. Aliás, Vitãozito, beijo pra você, meu lindo. O trabalho que você tá fazendo é incrível. Conheçam o canal do Vitãozito, moleque. Tá arrebentando em Dragons Dog, mas vai ajudar muito vocês também. E todo mundo tá, sim, falando que essa pedra, ela também pode ser falsificada. Certo? Ela pode ser falsificada. Mesmo, teoricamente, não podendo, aqui você consegue falsificar ela, e assim como os materiais, ela entra como item verdadeiro no seu inventário. Eu acho que rapidinho a Capcom vai arrumar isso, pra que você, falsificando ela, ela entre como item de mentira e não tenha a mesma função. Mas, por hora, eu tô gravando esse vídeo dia 5 de abril de 2024. Hoje, tá funcionando desse jeito. Ou seja, você pode falsificar essa pedra. Se você pegou ela, ou recebeu de algum amigo, tal, cara, você pode falsificar ela quantas vezes você quiser, que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, dependendo do seu dinheiro, né? 30, 50 pedra vitalita eterna pra poder utilizar quantas vezes a praga do dragão te pegar. Repito, isso, na minha opinião, tá errado no jogo. Eles não perceberam. Então, faça o mais rápido possível pra você não perder isso, beleza? A última dica que eu quero dar pra vocês é a seguinte. Isso, inclusive, nós fizemos em live há uns 4, 5 dias atrás, quando a gente começou as nossas lives da segunda run, né? De guerreiro e tal. E naquelas lives, tal, vocês comentaram que isso seria interessante colocar em vídeo. E eu estava aguardando isso pra colocar num vídeo de dicas. Talvez eu até coloque e tal. Mas como a gente tá falando de falsificador, eu acho que cabe muito bem, que é o lance da chave, mano. A chave que o Brent te dá lá no início do game. Quando você tá começando o jogo, você conhece o Brent, certo? O Brent é o cara que nos ajuda ali, praticamente, o jogo inteiro. É, jogo inteiro é exagero, mas ali, pelo menos, em Vermouth, sim, né? E logo no começo, durante as missões primárias, ele vai te dar uma chave pra você ir lá e libertar uma pessoa. Quando você termina essas quests dele, ele vai pegar essa chave de volta. Na nossa live, quem acompanhou, tá ligado? Nós viemos até o falsificador pra testar isso, né? E fizemos uma cópia dessa chave. Ela também entra como item verdadeiro. Ou seja, quando você tiver que devolver pro Brent, né? Você devolve uma, mas fica com outra. Galera, eu tô usando essa chave até agora. Quem tá acompanhando as nossas lives viu que, mesmo fora de Vermeer Earth, em qualquer outro lugar, essa chave funciona. E você não precisa mais ficar comprando aquelas chaves temporárias, tal, porque a chave do Brent, a cópia dela, é tida no game como verdadeira. Se esse é um problema ou não, se é um bug ou não, eu não sei, né? Embora ele seja um item único também, eu acho que o mais crítico seria a vitalita eterna. Mas aproveitem e façam isso. Se você ainda estiver, no começo do game, fazendo as missões do Brent, né? Aproveita pra, antes de terminar as missões dele e tal, assim que ele já te der essa chave, vem pra região, né, de posto do retiro, vai no falsificador, pega ela, faz a cópia e já era, mano. Então, corram testar isso aí. E nunca mais, como eu falei, principalmente quanto aos materiais, você vai ficar pendente, né, de itens pra poder melhorar aquilo que você precisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mais uma vez. Um salve pra lá de especial pra galera do Discord que vive me mandando dica pra fazer vídeo. Muitas delas aqui, eu já falei e repito, são feitas porque vocês dão essas dicas. E você que não é, né, participante, você que não faz parte do nosso grupo lá, o link tá no comentário fixado. Faça parte, vai ser um prazer te receber, beleza? Obrigado por tudo, beijo no coração, é nóis. Valeu, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.